Bom dia, nerdinhos, tetos do meu coração. Vamos dar uma olhada aqui na Tracer do Effect, sem mais delongas. Eu quero anotar principalmente como é que ele usa os blinks, como é que ele usa os recalls. Infelizmente, a qualidade da transmissão do Effect na Twitch não é boa. Vocês podem ver que tipo... Peraí, não é possível. Está na qualidade máxima. Está na qualidade máxima. Vamos colocar aqui, tipo, no talo. Não é possível, velho. É o que tem, queridos. É o que tem. Os vídeos que eu achei dele estão todos nessa qualidade, então... É triste, né, Effect? Vamos melhorar aí essa conexão. Você tem dinheiro, você é rico, você é uma estrela do Overwatch. Marcesaria! Descarregando o clipe nas áreas, delícia. Quase formou um último. Vamos ficar atentos. Ele tem sempre um blink, olha. Olha a remada que ele dá com o mouse. Característica de sensibilidade baixa. Ali, o último golpe na Mercy foi um melee. Ele vem por trás, olha. Nossa! Pulse bomb no soldado. Isso aí, gente, é avançado. É avançado. Descarregando o clipezinho. Mercy down. Está fazendo um inferno já na backline. Ok. Cara... Faz uma grande diferença para o DPS, para a Tracer, para o tanque. Um suporte que age rápido. Vocês viram que ali ele estava em apuros, o macaco estava nele, ele estava no life precisando. Estava precisando, cara. E a Mercy veio rapidinho. Essa é a grande diferença de uma Mercy, por exemplo, do nível mestre para uma Mercy... Eu não sabia fazer isso, hein, brothers. Eu não sabia fazer isso aí, não. Olha só o effect nos ensinando. A pulse grudada na parede. Isso aí eu sei fazer. Isso aí eu sei fazer. Essa pulse eu sei fazer. Beleza, bons skills. É... O que você está fazendo, o effect? Está doidão? Deu uma travada aqui. Eu, hein? Será que é a minha conexão? Pô, Net. O mundo é dos Nets, hein? Ah, aumentou o volume. Isso aí. Eu estava aumentando o volume já. Ele dando call, left side. Diva, macaco. Dando recuada. Cara, você não tem o que fazer na frente de Diva e o macaco, né? Acho importante ter essa noção. Aí, nas costas do macaco você tem o que fazer. Descarrega o pente, lota seu ultimate. Diva de novo, sem mecha. Indo para cima do soldado, escolheu o recuadro, beleza. Sempre um blink disponível. Sempre um blink disponível. Bela bomba. Matou dois. Delícia. Mercy ressuscitou. Vamos ver. Olha só a distância. Ele não gruda. Ele não gruda na orelha do cara para descarregar. Dá uma olhada. Ok. Acabou se matando. Queridos, profissionais fazem isso. O Hydration está no outro time de Doomfist. Os profissionais fazem isso por quê? Quando a briga está perdida, não adianta você ficar lutando sozinho, senão você vai dar carga de ultimate para o time adversário. Então, o que eles fazem? A briga perdeu? Perderam suportes? Perderam internamentos importantes? Não vai dar para ganhar? Você se joga no buraco. Por quê? Você nega o ultimate ao time adversário. Nossa, deu... Meio life no Doomfist, velho. Meio life. Você consegue ver, cara, que até um profissional, até mesmo um profissional, ele não consegue deletar de uma hora para a outra um alvo, a não ser com uma pulse bomb, a não ser com headshots muito absurdos na cabeça. São dois clipes. Um clipe é raro. E geralmente é quando você tem uma liberdade absurda. Então, se o profissional tem essa... Não dizer essa dificuldade, mas é uma coisa que acontece, você nem sempre vai dar clipão nos caras. Primeiro, você na ranked tem que evitar tentar jogar sozinho, saca? E seguir também a call e o foco do seu time, velho. Porque igual ele fez ali, ele deu um clipão no Doom, deixou o Doom com meio life, mas ele precisa do follow-up do time. É difícil você ficar dando clipão em todo mundo o tempo inteiro e querer resolver sozinho. A Tracer tem esse potencial? Tem. Mas você tem que ter um nível de habilidade muito acima do seu time. Sei lá, se você for jogar numa smurf, você é mestre, vai jogar num smurf ouro. Aí, assim, é óbvio. Seu reflexo, sua tomada de decisão é muito mais clara que a do resto do time, né? Você vai ter uma facilidade de fazer isso absurdo. Ou um grão-mestre jogando nível mestre, jogando diamante, a mesma coisa. Agora, se você tá tentando o seu melhor, né? Vejam que, primeiro, uma coisa, aliás, que eu tenho aprendido bastante com o Nitro. Ele tem sempre um que a gente chama de safe haven, né? Safe haven, como é que fala isso? Não sei. Que é o lugar seguro, o porto seguro, pra ele retornar. Agora, as costas estão ocupadas pelo Dumfist, né? Geralmente, seria aquele lugar ali. Então, ele vem atacando, deu um lugar pra onde ele possa voltar e ficar seguro. Pra onde ele tem um life, pra onde não tem inimigos. Então, assim, você não quer deixar inimigo nas suas costas. Mas por quê? A Tracer é extremamente squishy, né? Eu tomou um tiro bom ali. Nossa, clipou na Tracer. As duas ali com 30 de life. Usou o Recal. Geralmente, quem usa a recordação primeiro tem uma desvantagem absurda no 1x1, né? Então, ok. Gastou os três blinks aqui, meio que... Ok. Zeny Down. Meio que... Não entendi. Se não era pra passar o portão, dois blinks davam, né? Ok. Tá pela backline aqui. Aquela Tracer é chata, né? Tipo, ele flanqueia bem rápido. Essas rotas de flanco, tipo, na real, você tem que ter na cabeça muito rápida. E acabou tomando pique. Não sei o quanto benéfico foi isso, hein? É, ok. Tentou uma bomba no Doom. Doom é extremamente imóvel. Assim, é um profissional. É um cara que tem a Tracer no sangue. Mas, é... Nós, nós como Tracers neném, né? Nós como Tracers neném, a gente não vai fazer isso. A gente vai ultar o quê? No bumbum da D.Va. A gente vai ultar no bumbum do Macaco, no bumbum do Reinaldo. A gente vai ultar no Rogue. Depois que ele tiver curado, claro, né? Durante a cura da metade do dano. Enfim... Você não vai ultar no alvo magrinho. Ah, Deus, mas o Doomfist não é magrinho! Tá, o Doomfist não é magrinho, mas ele dá o Shoryuki. Ele dá o soco. Ele é extremamente imóvel. Né? Então, você não vai querer ultar num cara muito imóvel. Você vai querer ultar num cara lerdão. Vai querer ultar numa égua. Vai querer ultar numa égua. Ali você vê claramente que, tipo assim... Ele ficou... Ele ficou indeciso quanto ao autodestruir. Muitas vezes acontece isso com a Tracer, tá? E vocês já devem ter experimentado. Às vezes você nem olha onde é que o autodestruir vai quebrar. Vai explodir. E você simplesmente decide, tipo... Eu não vou me preocupar com isso. Eu tô no meio de uma troca de tiro. Quando o autodestruir for triggerar, eu uso a minha recordação. Porque durante o segundo da recordação, a Tracer fica imune. Né? Ela some no tempo. E o autodestruir, ele acontece naquele gap. Então, ele viu o autodestruir do lado esquerdo. Nem olhou onde é que tava. Tava trocando com o Zenyatta. E quando o autodestruir, vai cair. Bom. Ok. Beleza. É, você usa a recordação pra evitar o dano, né? Vejam que... É... Às vezes o de Tracer, ele prefere dar dano à média distância. Por quê? O... Não kill mini! Não kill mini! Não kill mini! Tô enrolando a D.Va. Tô enrolando a D.Va. Tô enrolando a D.Va. LOL. Tô enrolando a D.Va. Aê, molecão! Enrolaram ao máximo a D.Va. A D.Va vai ter um respawn timer desgraçado por causa disso. Nossa! Tomou um balaço! Tomou um balaço do Zenyatta. Ainda tem a bomba, 99%. Agora é hora de dar aqueles tal crack. Então é isso. Hum... O que mais a gente pode observar aqui? Além das pulsas bombas, além dos blinks, além dos... Ai, coração! Ai, coração! Ai, coração! Além dos clipões, né? Amor do clipão! Nossa, velho! Tomou! Ok, ok. Acabou ficando sem recurso pra recuar rápido. Ali ele... Então... Ali quando o time tá tomando o espaço que você tava usando... Se você usa uma recordação, você está imediatamente morto. Você ia cair no colo ali de D.Va, de markup. Você ia cair no colo do bolo. Então ele só tinha o blink como recurso. E não podia usar a recordação. Não podia. Ah, Dash, por que não usou a recordação? Eu ia morrer... Easy. Do mesmo jeito. Não tinha. Tá quase com a bomba. Ok. Nossa! Bombi tá no lugar fechado. Aí, GG. Aí, GG. Jogou o que sabe, jogou mil. Jogou o que sabe, jogou mil. Brilhou. Você brilhou. É fact. Ele usa acessibilidade... Olha só, ele remando. Olha ele remando. Porém, apesar da acessibilidade baixa, que ajuda no tracking, ele faz esse movimento com a mão muito rápido. Então, é... A virada dele, apesar de uma acessibilidade baixa, né? Ele tem uma velocidade legal. Recall de novo no autodestruir da D.Va. Clipão na cabeça. Clipão na cabeça. Isso é lindo, querido. Isso é lindo, tá? É... Bomba no low fish. Delícia. Conseguiu o kill. Conseguiu o kill. É isso aí. Ahn... Então, dá pra você usar o Recall não só pra recuperar life, mas pra evitar dano também. Interessante, né? Nossa, velho. Clipão enquanto você tá sendo bupado, você tá no ar. Delícia. Então, vejam, por exemplo. O DEST usa sensibilidade baixa. Mas quando ele vai dar aquela movimentada, a remada do caminhoneiro, demora uns... Né? É a lerdeza. Demora uns segundinhos pra gente dar essa virada. A virada da 3D é super rápida. Isso é treino, é memória muscular, é jogar muito com o mesmo herói, tá? Aliás... Tem uma discussão na comunidade, existe desde sempre, tá? O negócio chegou... Ah, devo ser flex ou devo ser man em alguma coisa e jogar só daquele herói? Caras, todos os melhores jogadores do mundo têm um herói característico, né? Tem um personagem, vamos dizer, preferido, o personagem com o qual ele brilha e com o qual ele joga a maioria das partidas. Isso não é à toa, né? Quem joga muito repetidamente com o mesmo herói acaba tomando as decisões muito mais claramente, tendo essa facilidade de resposta porque já passou por aquela situação várias vezes e sabe o que fazer. E analisa. Então é bom você ter um man. É bom você ter aquele personagem que você domina. Qualquer que seja. Um. Mas não é bom você ter somente ele, tá? Então é um mix dos dois. Devo ser flex ou devo ser man em alguma coisa, né? Seja man, mas não seja mono. Seja man, mas não seja mono. Então tem essa moralzinha aí. É... Eu jogo de bastantes personagens. Na live, nas ranqueadas e tal. Eu tento às vezes completar o time. Mas por essa característica a gente vê que tipo... Muitos dos personagens que eu jogo me deixam um pouco desconfortável. Por quê? É... É bom você ter aquelas 30, 40, 50 horas com o personagem. Pra você ter aquela maldade, entendeu? Pra você ter a tomada de decisão correta. Pra você ultar e cancelar o ult do adversário. Pra você dar aquele suporte... O melhor suporte possível com aquele personagem, né? E não só se sacrificar por conta do time. Nossa, isso aí eu sei fazer, hein, Effect? Isso aí eu sei fazer. Aliás, eu vi alguns vídeos do Effect... Antes desse, né? E... Nossa... Então, autodestruir no ar. Esse autodestruir perigoso. E o Effect, ele não é um grande mestre no Stuck, assim, né? Um grande mestre de conseguir esses Stucks marotos. Conseguiu alguns Stucks bons, mas também desperdiçou algumas bombinhas bem... Bem cabulosas. É... Ah, Dash, você só fala dos players internacionais e tal? Caras, assistam ao Nitro. Assistam ao Nitro. Nitro OW. Se você quer, tipo, na minha opinião, o melhor tracer do Brasil. O cara é fera. O cara pega fogo. Ele ensina bem. Ele tem um canal no YouTube. Nitro OW, grande parceiro. Admiro demais o Nitro. Pego dicas, assisto a live dele. Então cola lá. Se você gosta de tracer. As análises de tracer dele são as melhores que eu já vi. Ele pausa o vídeo. Ele desfia pra você tudo que tá acontecendo bonitinho. Vai falar, pô, aqui teve esse alvo. Aqui você se mostrou cedo demais. Aqui blá, 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 blá. Brother. Nitro OW, velho. Nitro OW. Você vai ver clipão. Você vai ver Stuck. Você vai ver jogo nível top 500 aí. É no nitrão. Porra, isso aí eu sei fazer effect. Porra, isso aí. Ah, meu Deus. Nossa, clipão na Ana. Beleza. Cara. E pior, velho. Eu já fiz isso na live algumas vezes. A galera não perdoa. A galera não perdoa mesmo. Dum, 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 dum. Tracer no recall. Ele tá chamando. Hydration deletado. Isso aí, macaquito. O Hydration era famoso por jogar alguns heróis, entre aspas, off meta, né? Doom e Farah são heróis que, no profissional, eles são meio borderline, assim. Estão ali meio no limite, né? E eu acho que King of the Hill são mapas tão perfeitos pra Tracer. Geralmente tem uma quantidade menor de High Grounds importantes que precisa ser dominado. E é muita pancadaria, né? King of the Hill é uma pancadaria, assim, muito intensa. E Tracer é a rainha da pancadaria. É a rainha da pancadaria. Ele tava esperando o Doomfist aqui. Pareceu que ele tava esperando o Doomfist vir. Você pode ver que raramente ele pula no meio da briga. Estamos de olho nessas pulses, não estamos, gente? Eu não sei, velho. Eu não sei. A impressão que dá é que, às vezes, ele dá aquela pulse em área. Tipo, ele não tenta o stun. É que ele pula no meio do bolo e fala assim, vai explodir aqui. É um ultimate. Ele não segura muito, obviamente, porque o ult da Tracer é um dos que carrega mais rápido no jogo. Mas... Se você vai ultar pra explodir a área em que o inimigo tá assim, é melhor que você ult pra baixo. Por quê? Porque a bomba da Tracer, ela conta a partir do momento que toca uma superfície. Então é mais legal que você ult pra baixo, ult no chão direto. Se você joga a bomba pra frente, ela tem esse tempo no ar, além de ter o tempo de tocar a superfície, além de ter o fuse time, né? Sempre um blink sobrando. Veja a distância, veja a distância. Se você... A Tracer tem mais de um blink de distância de dano ótimo, tá? Então você não precisa de grudar na orelha do cara pra descarregar o pentão. O clipão, né? O pentão. Tem que dar essa pentada violenta. Você pode ficar ali de 11 metros. Esse game é um gameplay antigo, de quando ainda se precisava fazer 3 pontos no King of the Hill pra vencer. E... Muito interessante, velho. Vamos ver aqui. Tem a bombita. Que pulse foi essa, velho? Ele... Sério, eu vi... Eu vi... Pelo menos duas oportunidades ali muito legais pra ele mandar essa pulse. Não entendi a tomada de decisão. Se você... Se você entendeu a tomada de decisão, posta no comentário, velho. Você... Não entendi. Não... Não fez sentido pra mim. E ele lutou na matriz ofensiva da D.V. ainda. Eu acho que ele tava procurando a Ana, velho. Enfim. Coisas de profissional. Não vai, não vai, não vai, não vai. De repente você... Você tem que tomar a decisão mais... Mais... Arriscada, né? High risk, high reward, né? High risk, high reward. É difícil de falar, queridos. Fala rápido, 3 vezes. High risk, high reward. High risk, high reward. High risk, high reward. É assim. Lô. Vai na Ana assim, né? Lembrei do Nitro falando, velho. Nitro falando assim. Ah, na briga, velho. Você não pode ir direto... Na melhor carne, entendeu? Você não pode ir direto na picanha. Tipo, você não vai cair... Aham. De cara... Na Mercy ou na Ana. Você vai preparando o churrasco. Você vai temperando a carne. Você vai salgando a carne. Vai comendo pelas beiradas. Que tipo, que tipo, que tipo. Aí, quando você tem a oportunidade, você sim vai na picanha. Aí você vai na Mercy. Não precisa ficar focando. Não precisa pular no meio da briga e focar loucamente o suporte logo de cara. Primeiro que são mais magrinhos, são mais difíceis de tomar clipão. Segundo que... Por ser mais magrinho, você dá menos dano nos suportes, claro. E você não tem o seu ultimate, né? Você demora mais a farmar seu ultimate. Então, os tanques são... São... São alvos bons pra Tracer. Na verdade, em tanque, a Tracer, ela age... Opa! Que isso, velho. O cara deu... Nossa! Aquele stun que... Aí eu calei minha boca. Calei minha boca, ó. Acabou. Passou um zíper aqui. Foi na Ana, pulando e deu um stun aqui, velho. Cala a boca, Dest. Cala a boca. 80 eliminações. Enfim. Então, a Tracer acaba agindo no tanque como se fosse um Reaper, velho. Tá? É muito dano, muito rápido. Então, você acaba também ocupando os suportes. Quando você dá muito dano no tanque, você acaba ocupando muitos suportes, né? Enfocar aquele heal. Opa, 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 opa. Auto-3. Com recall. Não, nem precisou. Tentou clipão na D.Va. Não foi dessa... Dessa vez. Ah, não, velho. Ah, não. Ah, não. Efect. Não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não. Cara, um player desse nível errar uma pulse na D.Va... Não. Não. Não, não, não. Não. Reclamou do time, tudo bem. Não tem tanque, não tem heal, não tem merda nenhuma. Mas errar a pulse na D.Va... Não, não, não. Um gato... Como dizem, né? Quando você erra uma pulse na D.Va, um gatinho morre. Não pode. É igual errar a sleep no Roadhog, velho. Não dá, não pode. Não pode. É igual errar a granada da Ana. Não pode, velho. É um dos cooldowns mais poderosos do jogo. Ah, Dash, ele queria dar uma chance para a D.Va. Não pode. Profissional não pode dar chance. Ah, Dash, é... Velho, não tem desculpa. Não tem desculpa. Não tem desculpa. Ah, Dash, o cara não precisa ser perfeito. Tudo bem, não precisa ser perfeito. Se você vai tentar uma pulse na Ana, você tem todo o direito de errar, velho. Mas, cara, errar no macaco, errar na D.Va... Beleza, lindo Stunk no Doomfist. Mas errar pulse na D.Va é a jogada que eu faço, pô. Não é para ele ser nível Dash, é para ele ser nível God. Perdeu ainda, velho. Perdeu ainda, velho. 87 abates, 36 abates de objetivo, 2 minutos e 30 no ponto. Quase 30k de dano e perdeu o Juego. Perdeu o Juego. É, coisas que acontecem na ranqueada. Coisas que acontecem na ranqueada. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aí no comentário, na parte de comentários aí, qual é o seu player favorito de Overwatch que você gostaria de ver um pouco analisado aqui pelo Sharingan do Destiny, né? Nossos olhos de águia. Nossos olhos de águia. Espero que vocês tenham gostado aí de passar um pouco pela tomada de decisão do Effect, do uso das suas habilidades, do uso dos seus recursos, um pouco da sensibilidade, do mouse dele, do gameplay, do Effect. Esse jogador fantástico. Mas, Effect, cuidado dessas bombinhas, né? Cuidado dessas bombinhas. Um dos ultis mais desafiadores do jogo, sem dúvida, o da Tracer. Mas temos que tomar cuidado, ok? Beijão do Dash. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho